Olá galera, vou ensinar pra você hoje uma receita 100% natural, fácil de fazer, qualquer pessoa consegue fazer, não gasta, é muito baratinho, uma receita acessível pra todo mundo e essa receita vai melhorar muito a sua saúde. Por que? Porque ela vai ativar a sua digestão, quando você ativa sua digestão, acontece o que? Sua barriga desincha, você se sente melhor, você absorve melhor os nutrientes, as vitaminas, as proteínas, ganha massa muscular, você vai limpar o seu intestino, porque quando o seu intestino está cheio de toxinas, toxinas, seu intestino vai ficando inchado, sua barriga vai ficando inchada pra caramba, com isso ela guarda mais gordura, sua cabeça dói, dá enxaqueca, você fica cansado, cansada o dia inteiro e ainda você guarda gordura com mais facilidade, Então você começa a engordar mais quando você está desse jeito que eu falei aqui, mas se você fizer essa receita, que não é uma receita pra você fazer vários dias, tá? É uma receita pra você fazer 5 dias só, porque você vai usar um óleo essencial específico que eu vou te ensinar aqui e você não pode usar todos os dias, é apenas 5 dias e é pra você que está se sentindo inchada, estufada, com a barriga estufada, com o seu corpo inchado, retido, retido, tá? O seu intestino também está muito bagunçado, está muito solto ou está muito preso, vai te ajudar, se você está com queimação, azia, gastrite, digestão lenta, estômago alto, vai te ajudar muito, além de tudo ele vai preparar o seu corpo pra ter um metabolismo mais acelerado e você queimar mais gordura. Então se você fizer esse protocolo que eu vou te ensinar aqui por 5 dias e manter uma desintoxicação no seu corpo, você vai queimar muita gordura. Então segue o passo a passo que eu vou te ensinar aqui, tá? Mas sem errar aqui, durante 5 dias você vai tomar essa bebida aqui e você já vai perceber muita diferença. Mas antes, deixa eu me apresentar pra você que está chegando aqui e não me conhece. Eu sou o Dr. Renato Silveira, sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Sou também especialista em nutriendocrinologia e sou farmacêutico. Já elaborei mais de 3 mil formulações farmacêuticas que estão aí no mercado hoje. Cosméticos, suplementos, vitaminas, remédios para emagrecimento, tá? Tem muita coisa aí que a gente já elaborou. Mas a minha grande paixão, o meu grande amor é pela medicina naturalista. Como a gente encontra recursos, caminhos, estratégias para restabelecer a nossa saúde sem precisar de remédios. Com tudo da natureza. E é pra isso que eu estou aqui. Quero pedir pra que você ajude outras pessoas. Hoje o consumo de medicamento no Brasil cresce mais de 15 a 20% todos os anos, tá? Consumo de antidepressivo subiu mais de 100% nos últimos 2 anos. Isso porque as pessoas não têm hábitos saudáveis. Os hábitos saudáveis estão cada vez menores nas vidas das pessoas. E por isso o consumo de medicamento sobe muito. Então eu quero te pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo. Provavelmente você pode ter chego aqui. Porque alguém compartilhou com você e você já está me seguindo. Você já está mudando sua vida. Lendo os comentários aqui vocês vão ver o tanto de depoimento que tem nas nossas redes sociais de mudanças. De pessoas que perderam 5, 7 quilos, deixaram enxaqueca, estão desinchados, estão parando de usar remédio controlado. Porque estão colocando as nossas dicas aqui no dia a dia. Então compartilhe esse vídeo. Deixa seu like aqui. É muito importante. Ative as notificações pra você ficar sabendo quando chegar receita nova como hoje, por exemplo. E eu quero te pedir uma coisa. Que pra mim é o melhor de tudo. Eu adoro ler os comentários que vocês colocam aqui. Então por favor, deixe o seu comentário aqui. É muito importante o seu comentário aqui. Eu preciso ler. Eu quero saber de onde você está falando. Fala pra mim aqui de onde você está falando. Fala pra mim a sua dor, o seu sofrimento, aquilo que você precisa. E eu vou fazer vídeos baseados nisso. Baseado no que você precisa, do que você necessita. Bora lá então que eu vou ensinar pra vocês como fazer essa receita aqui. Que vai desinchar sua barriga, acabar com gás, melhorar sua digestão, acelerar seu metabolismo. Até o seu cabelo vai melhorar. Primeira coisa. Por que você fica inchada? Por que a sua barriga fica inchada desse jeito? Por que você está cansado o dia inteiro? Por que o seu cabelo está caindo? Por que a sua pele está flasta? Primeira coisa. São as toxinas. É que nem você chegar num lugar que tem um tanto de coisa pra fazer. Você já chegou numa casa que tem que fazer uma reforma. Mas às vezes, só de você limpar a casa já vai mudar o aspecto completamente. Assim é seu corpo. Não adianta você querer usar aquele tanto de suplemento, fazer aquele tanto de coisa, se você não limpa o seu corpo. Então, esse protocolo que eu vou te falar aqui, ele limpa e ele desinflama. Quando você limpa e desinflama, você já consegue colocar seu corpo pra funcionar numa performance muito melhor. Você já consegue colocar seu corpo para funcionar de maneira muito mais efetiva. De maneira muito mais otimizada. Então, a limpeza do corpo da gente é muito importante. Então, vamos lá. Você vai precisar de três ingredientes que eu vou te falar aqui. E você vai usar uma colherzinha dessa por dia. O primeiro ingrediente que você vai precisar é o açafrão da terra. Renato, por que o açafrão da terra? Porque o açafrão da terra, ele é rico em curcuminas. Em curcuminoides. O que essas curcuminas, o que esses curcuminoides fazem? Eles desinflamam o seu corpo. Eles diminuem o seu PCR. Se você está com esses sintomas que eu falei aqui e fizer um exame de PCR, você vai ver que ele vai dar sempre acima de um, acima de dois. Nosso PCR tem que ser zero, tá? Ele sempre tem que ser zero. Isso significa que o nosso corpo está pouco inflamado, tá? Ou quase nada inflamado. Quando ele fica acima de zero ali, você tem uma chance de ter fibromialgia, de desenvolver alguma doença, tá? Porque o teu corpo está com uma inflamação. E a curcumina, ela tem a capacidade de diminuir as interleucinas inflamatórias. Então, toda vez que você usar o açafrão da terra, você vai reduzir a inflamação do seu corpo. Eu vou ensinar você a fazer a receita, tá bom? Então, a segunda coisa que você vai precisar aqui é do óleo essencial de hortelã. Renato, o óleo essencial de hortelã é muito caro. Você vai ver que ele chama óleo essencial de menta piperita, tá certo? Ele é um pouco mais caro. Posso usar o chá de hortelã? Pode usar o chá de hortelã. Não é a mesma coisa, porque o óleo essencial é muito concentrado. Ele tem o que a gente precisa do hortelã numa quantidade muito maior ali. Então, o efeito com esse óleo essencial de hortelã é muito maior. E nós vamos usar também o limão. Por que a gente precisa do limão? Não é só por causa do ácido fólico, da vitamina C. É por causa também da biotina, que é a vitamina B1. Na verdade, a gente tem nele a benfotiamina, que é a parte concentrada aí da vitamina B1. É a parte que age muito no seu sistema nervoso, tá? Que vai melhorar muito o seu humor. E o limão é muito rico nessa substância aqui. Outra coisa que a gente tem no limão é o ácido cítrico. O ácido cítrico, ele ajuda a controlar o pH do seu sangue. Renato, o pH do meu sangue, ele fica ácido ou ele fica alcalino? Não, jamais. O pH do seu sangue sempre é controlado, sempre fica igual. Porque você tem um negócio que chama solução tampão. Mas por que eles falam, então, de acidificar ou de basicificar o corpo? Realmente, o seu corpo tem que basicar, vamos dizer assim. Mas ele não pode ficar básico. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Ele não pode gastar minerais, ele não pode gastar nutrientes para ficar mantendo o seu sangue nesse pH. Porque toda vez que você faz esse processo, você vai ficando desnutrido. E essa desnutrição gera várias doenças, vários sintomas, vários problemas. E quando você usa o limão, o ácido cítrico dele, tem a capacidade como se fosse de nutrir essa reação. E você mantém o pH do seu sangue equilibrado. Então, você não precisa de gastar minerais. Isso previne câncer, previne vários problemas de saúde, tá? E o limão, ele ajuda muito na sua digestão e no controle da acidez do seu estômago. Muita gente se incomoda com a acidez no estômago. Mas o seu estômago, ele tem que ser ácido. O seu estômago foi feito para fazer digestão. E para fazer digestão, ele precisa de estar ácido. Mas eu sinto acidez. Não, a sua válvula que não está segurando o ácido lá dentro, e aí o seu ácido começa a subir. E por que a tua válvula não está segurando? Porque você está com pouco ácido. Mas o pouco ácido, quando bate no seu esôfago, dói. O que você tem que fazer? Não é diminuir a potência do ácido, é corrigir. Quando você corrige a potência do ácido, você fecha a sua válvula. E o limão estimula enzimas, estimula a bomba de prótons, tá? E aí você começa a melhorar a produção de ácido ali. E aí a sua válvula cárdia, ela começa a fechar e você para de sentir aquele ácido batendo. Então, nós vamos precisar de açafrão, nós vamos precisar de óleo essencial de hortelã, de chá de hortelã, e nós vamos precisar do limão. Tudo isso aqui tem propriedades que vão melhorar a sua digestão, desinchar, desinflamar a sua barriga, que é uma das coisas que o óleo essencial de hortelã faz, tá? Por quê? Por causa do gengirol. O óleo de hortelã e o chá de hortelã tem o gengirol, tá? Aliás, 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 gengirol é do gengibre, que também ajuda, mas não entra nessa receita, senão ela fica muito forte. A questão do hortelã, ele tem a menta piperita, e a menta piperita é que faz essa ação. Os vídeos do Renatão é tudo assim, ó, sem corte, sem edição, é do jeito que tá, vem, tá? Às vezes eu coloco uma segunda versão do vídeo, que aí a gente faz a edição. Mas quando sai fresquinho assim, vai do jeito que tá mesmo, tá? Você vê que é a verdade aqui, ele não fica lendo, nada, a gente compartilha com vocês o nosso conhecimento, o esforço pra estar todos os dias aqui com você, tá? Então, na verdade, o hortelão que vai te ajudar é a menta piperita, que vai desinflamar principalmente a parede do seu intestino. Como eu falei, isso tudo aqui vai te ajudar a limpar e desinflamar. Você precisa desinflamar. Sabe por que você perde peso e ganha tudo de novo? Seu corpo tá cheio de toxina. Sabe por que seu cabelo cai? Porque seu corpo tá cheio de toxina. Sabe por que você já acorda cansada? Porque seu corpo tá cheio de toxina. Sabe por que seu cocô tem esse aspecto? Que o seu intestino tá cheio de toxina e fica inflamado. Então, eu vou te ensinar um protocolo aqui pra você fazer 5 dias só, que vai limpar e desinflamar um pouco. Mas se você quer limpar o seu corpo, emagrecer, manter-se magra, saber o que você vai comer de manhã, de tarde, à noite, sucos específicos detox, se você quer um protocolo de emagrecimento, eu escrevi facilitar a sua vida, eu escrevi um guia detox completo. Com tudo que você vai comer, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Coloquei tudo lá, o passo a passo, e eu tô fazendo um preço especial pra todos os meus seguidores de R$29,90. R$29,90. Vou deixar o link na descrição aqui, tá? Se você ler os depoimentos aqui, você vai ver que muitas pessoas já desincharam, já perderam bastante peso com esse protocolo, com esse valor ilusório, tá? Aí é menos de R$1 por dia e você vai ter esse guia detox pra sempre, ele vai ser seu. Segue esse guia detox que ele é a melhor maneira de limpar seu corpo. Essa receita aqui que eu vou te passar, ela vai limpar, desintoxicar e em 5 dias você vai ver uma diferença. Mas se você quer uma rotina, o que seguir, o que comer, o que beber, tá tudo nesse protocolo do guia detox lá. Você limpa seu corpo, você desincha, você perde gordura, você emagrece mais rápido, você tem mais ânimo, mais exposição, você vai ver diferença no seu corpo. Então, você que tá interessado, clica na descrição aqui e você já vai acessar e você já recebe na hora no seu e-mail esse guia, tá certo? Vamos pra receita, então. O que você vai precisar? Você vai precisar, nesses 5 dias, de uma colher de sopa de açafrão. Então, você pode encher e pegar o açafrão da terra aí, uma colher de sopa. Você vai colocar lá uma colher de sopa. Aí você vai colocar uma colher de sopa também de vinagre de maçã. Por que o vinagre de maçã? Eu preciso diminuir o açúcar no seu sangue pra desintoxicar seu corpo e para também reduzir o açúcar, reduzir a glicose, reduzir a insulina pra começar a ativar um processo de emagrecimento, tá? Eu vou precisar de um limão espremido. Por que, Renato? Um limão. Porque são 5 dias só e eu preciso de uma concentração maior. Eu preciso de ativar a sua digestão. Renato, vinagre, limão, me dá dor de estômago. Não é que dá dor de estômago. O que que acontece é que seu ácido tá baixo, tá? Se você seguir tudo que eu tô te falando aqui, principalmente o guia detox que tá na descrição aqui, se você seguir, você vai ver que o seu estômago vai voltar a ter uma boa capacidade e você não vai mais sofrer disso. E eu preciso limpar o seu intestino. Por isso que eu tô usando numa quantidade maior. E aí, se você tem o óleo essencial aí de hortelã, você vai pingar 3 gotinhas de óleo essencial de hortelã. Renato, eu não tenho. O que que você vai fazer? Pegar 100 ml de água e fazer o chá de hortelã. E aí, você vai misturar isso tudo que eu falei aqui nesse chá de hortelã. Renato, eu tenho o óleo essencial. O que que você vai fazer? Usar o óleo essencial e usar o chá de hortelã como base. Usar esses 100 ml pra jogar isso tudo que eu falei. Então, você vai jogar isso tudo no chá de hortelã e você vai misturar bem. E você vai deixar descansando ali por uns 5 minutos. Até todos os ativos se dissolverem bem ali e ocorrer as reações que a gente precisa pro seu corpo absorver, tá? Então, você vai fazer essa bebida. Você vai tomar durante 5 dias em jejum. Você tem que estar de jejum de pelo menos 12 horas. E depois que você tomar isso, depois que você tomar isso, você vai esperar aproximadamente 30 minutos pra fazer a sua primeira refeição, tá? Que a gente vai desinchar muito. Você quer acelerar esse processo? Faça a caminhada também de 40 minutos nesse momento de jejum. Toma e vai caminhar. E caminha mais aí 40, 50 minutos. Você vai desinchar muito, tá? E toma bastante água nesse dia. Agora, se você tá muito inchada, se você já acorda cansada todos os dias, se a sua disposição já foi embora, você não sabe por onde começar, se a coisa tá feia mesmo, você precisa de fazer um processo de limpeza no seu corpo. Você precisa de desintoxicar no seu corpo. E se você quer aprender por onde começar, o que comer de manhã, o que comer na hora do almoço, o que comer no seu jantar, se você quer ter um guia que te orienta o que fazer no passo a passo, chá de manhã, chá da tarde, chá da noite, lista de compra, eu desenvolvi pra você um guia completo, que é o Guia Detox. O Guia Detox é um protocolo de 14 dias, que você tira toxina do seu corpo, você desinflama o seu sistema fisiológico, e você acelera até em 5 vezes a sua queima de gordura. Porque quando você faz esse processo de limpeza do seu corpo, desse método que eu te ensino, você aumenta as bactérias do seu intestino, que aceleram o seu metabolismo. E com isso, a quantidade de progesterona sua vai subir. Seu cabelo vai melhorar, o colágeno da sua pele vai melhorar, e além de tudo, você vai ter ânimo, disposição. Você vai voltar a ter aquela juventude que você já teve um dia. Mas pra você conseguir, você precisa desintoxicar o seu corpo. Vou deixar esse link abaixo pra você do Guia Detox aqui, no link da descrição. Aperta lá, você já vai receber o Guia Detox lá na Hotmart, e você já pode começar hoje mesmo o protocolo de limpeza do seu corpo, tá certo? Obrigado pela presença de vocês aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu comentário aqui. Eu quero saber como eu posso ajudar você, e sobre o que você quer ouvir a gente falar aqui. Sempre leia os nossos comentários, sempre responda, e sempre faça o vídeo em cima deles, tá certo? Beijo no coração de vocês!